E aí pessoal, vamos lá para um videozinho? A notícia agora é um pouquinho melhor, não digo que seja a cura, mas já está tendo tratamento do corona. Foi noticiado pelo jornal ANN, aqui no Japão, ANN. A equipe de tratamento relatou que três pacientes melhoraram seus sintomas usando o medicamento ciclisonide, usado para bronquite asmática, no tratamento dos pacientes com o coronavírus. Segundo relatos da equipe de tratamento no hospital Ashigahara Kame, da prefeitura de Kanagawa, três passageiros infectados do navio cruzeiro, aquele o Diamond Princess, foram tratados com ciclisonide e tiveram uma melhora no quadro clínico e obtiveram alta. Um paciente de 73 anos recuperou-se em cerca de dois dias e recebeu alta após o teste do vírus da negativo, fonte ANN News, no caso do jornal japonês. Então já parece que está tendo uma luz no final do túnel, para tratamento, não quer dizer que seja cura. Como já foi relatado aqui no Japão, teve uma pessoa que pegou o corona, ela, entre aspas, se curou, só que ela voltou a pegar. A mesma pessoa pegou duas vezes o corona, então já viu, né? Mas parece que pelo menos para poder dar um pontapé inicial no tratamento para as pessoas melhorarem rápido, ou um pouco mais rápido, já tem esse medicamento. É isso aí pessoal, videozinho rápido para, como é que se fala assim, não mostrar só desgraça, tem a parte boa também. Até mais, um abraço!